Então, meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Afinal de contas, essa página, essa rede só existe graças ao prestígio que ela tem pela participação e pela presença de vocês, meus amigos e minhas amigas que transformaram a Rede da Resistência numa verdadeira trincheira, né? Trincheira em defesa da democracia, trincheira em defesa do Estado Democrático de Direito, trincheira em defesa do presidente Lula, dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, da nossa soberania, são tantas as coisas, né? Que nos unem. Então, pra mim sempre é muito bom, é sempre muito bom Dona Sônia Araújo, na de Santo Doutor das Missões, sempre é muito bom quando eu recebo vocês aqui, eu tenho oportunidade, né? De ficar um pouco com vocês. Seliene Castro, se tivesse um quarto, vai ou não vai? Esse é um projeto do senador Paulo Paim, né? Mas por tudo aquilo que a gente conhece, desse governo do Bolsonaro, acho muito difícil, né? Muito difícil, Seliene, que esse governo tenha, tenha essa, olha só, gente, eu gosto muito de saber sempre a cidade, a cidade, da onde vocês estão, a Dão do Calçado, eu sei que estava em Sapucaia, a Fernanda está em Sapucaia, que história é essa? O PT votou a favor da PEC, tô sabendo não, tô sabendo não, dessa votação do PT na PEC, né? Vou conferir, vou conferir. Aqui na Câmara não, com certeza, aqui na Câmara não, né? Ah, então, gente, eu estava comentando e ontem até usei a tribuna pra isso, né? Chega a ser patética, gente, chega a ser patética essa essa tentativa, né? Esse esforço que a mídia faz pra tentar desvincular o Moro do Bolsonaro. A mídia faz um esforço hercúleo, como diz o outro, pra desvincular o Moro do Bolsonaro. Meu caro Osório, quando a gente sabe, e essa palavra Noemi, essa frase Noemi, essa frase é da conge, da Monsangela Moro, quando ela disse, o Moro e o Bolsonaro são a mesma pessoa, o Moro e o Bolsonaro são um encargo, o Moro e o Bolsonaro são a mesma pessoa, como você diz, de outras, de outras formas, né? Outras formas de dizer essa mesma coisa, né? Cacau, não sei como é que dizem lá em Minas Gerais. Lá em Rio Grande do Sul, dizem, né? É um encargo, são um encargo, são a mesma pessoa. E outras maneiras também, Iara Pinto, pra gente dizer isso, né? Agora, agora estão tentando desvincular a figura do Moro da figura do Bolsonaro. Bolsonaro. Mas, gente, o Moro, o Moro é o pai do Bolsonaro, e a Globo é a mãe. Se não existisse a Lava Jato, se a Lava Jato não tivesse feito o serviço sujo que fez de criminalização da política, de perseguição a o Brasil, de deixar o presidente Lula detido, meu caro Ismael, sou amigo do povo palestino, com certeza, faria do mesmo saco, é isso aí, Rosane. Se não tivesse a Lava Jato feito a maldade que fez na perseguição ao Lula, com 580 dias detido num processo que depois foi anulado, se a Globo e a Mídia não tivessem feito o que fizeram nunca neste país, nunca neste país, uma figura como o Bolsonaro que havia chegado onde chegou. Bolsonaro só se viabilizou diante do momento. É como se o país estivesse doente. O país estava doente e dessa doença, né? Essa doença produziu o Bolsonaro. O Bolsonaro é fruto do momento doente da história nacional, da história do país. E essa doença foi provocada pela Lava Jato e pela Globo, em larga medida. Agora, a gente não pode esquecer que o Moro foi muito bem pago. O Moro foi muito bem pago. Foi pago pelos americanos, mas foi pago pelo Bolsonaro. Quem ganhou o Ministério da Justiça? Ele quer que a gente esqueça, mas nós não vamos esquecer não, Sérgio Moro. Tu foi o ministro da Justiça do Bolsonaro, tu queria ir pro Supremo Tribunal Federal. Tu te vendeu por um cargo. Tu te vendeu por uma expectativa, nem pro STF. Por isso que eu digo que o Bolsonaro, o Bolsonaro e o Moro são iguais. A diferença é que o Moro usa pelo fome. A diferença é que o Moro anda arrumadinho. Mas do ponto de vista daquilo que representam, não tem nenhuma diferença. Os dois são arrogantes, são autoritários, desprezam a democracia, têm uma relação subserviente com os Estados Unidos. São farinha do mesmo saco. O que muda é a embalagem, porque o conteúdo é o mesmo. Só muda a embalagem. O que tá dentro do frasco, o que tá dentro da garrafa é a mesma coisa. Bolsonaro e Moro são fruto, nascido na mesma árvore. É isso. Então não adianta querer agora desvincular essa figura perversa, autoritária, que cometeu tantos crimes, dessa outra figura, dessa outra figura parecida. Que hoje todo mundo tem vergonha. Tem vergonha, as pessoas têm vergonha de dizer que votaram no Bolsonaro. Eu também teria, gente. Se eu tivesse votado no Bolsonaro, eu também teria vergonha. Agora, eu quero as pessoas, eu quero, eu quero as pessoas que se arrependeram, que querem fazer o caminho de volta pra votar no Lula, eu quero. Eleitor, não bolsonarista raiz, não homofóbico, racista, não miliciando bandido. Esse eu não quero, esse eu quero ver na cadeia. Esse eu quero ver na cadeia. Mas o eleitor, aquele cidadão mais humilde, que foi manipulado, foi manipulado pelo pastor, foi manipulado pelo Lava Jato, foi manipulado pela Globo e esse gente. Esse nem sabe direito porque que votou no Bolsonaro. Isso foi na onda. Isso foi na onda. Né? Isso foi na onda. Esse nós querendo de volta. Então, não me venham com esse papifuro. Ah, ah, porque o doutor Moro, porque o doutor Sérgio Moro, que Sérgio, que doutor Sérgio Moro, rapaz. Uma régua igual o Bolsonaro. Só que um fala fino e o outro fala que nem um ganso. um é aquela coisa patética, grotesca, e o outro é um... é um marreco de Maringá, né? Moro, ô Sérgio Moro, quem conhece a tua história, não te compra. Tu engana esses boba-meão, esses puxa-saco, lambibota que tem aí na mídia, que tiveram a irresponsabilidade de dizer que o Bolsonaro e o Haddad eram a mesma coisa. Essa gente que disse que o Bolsonaro e o Haddad eram a mesma coisa, são os mesmos que agora estão aí. Estão aí, querendo bater papo, furado, tentando vender para o Brasil. Que o marreco... E o marreco entende, gente. O marreco entende combate à fome. O marreco conhece o Brasil. O marreco conhece o povo brasileiro. Conhece os anseios do povo brasileiro. Tem nojo de povo, gente. O marreco tem nojo de povo. Tem nojo de povo. Essa é a verdade. Muito obrigado, Diane. Muito obrigado, queridos companheiros e companheiras. Quem ainda não me disse a cidade, me diga a cidade. Quem ainda não me disse como é que está chegando a qualidade do áudio, a qualidade do vídeo. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal da Residência. Se inscreva e venha fazer parte do nosso canal. Vamos curtir. Vamos, vamos, Paulo Porto. Vamos ver como é que vai ser hoje. Eu estou confiante. Estou confiante, viu, Paulo Porto. Estou na torcida hoje. Estou na torcida. Hoje eu sou Bahia. Hoje eu sou Bahia. 100% Bahia. Um abraço, meu povo. Um abraço. Aqui vocês são sempre muito bem-vindos. Aqui é a casa de vocês. Abraço. Lucila. Fazia horas que eu não devia, Lucila. Seja muito bem-vinda. Yara Pinto. Querida amiga de sempre. E então, vamos ver. Obrigado.